Solicito, senhores deputados, que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considero aprovado e solicito aos senhores deputados que subscrevam a presente reunião se destino a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Herbert Percop se abre, gerente filial da Caixa Econômica Federal em número de três ofícios, notificando os créditos de recursos financeiros do Orçamento Geral da União nas contas vinculadas aos termos de compromisso número 04-022-08-01-2012, firmado entre a Secretaria de Estado e Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais e o Ministério da Integração Nacional. E ofício 039-8493-60 e 039-8482-30-2012, firmados entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o Ministério das Cidades, todos publicados no Diário Legislativo de novembro de 2017. Comunicação. A presidência comunica que foram prorrogados até o dia 28 de novembro de 2017 os prazos para o recebimento de emendas aos projetos de lei números 4.665-2017, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2016-2019 para o exercício de 2018 e projeto de lei número 4.666-2017, que estima as receitas e fixas despisas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado para o Exercício Financeiro de 2018. Esta presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições desta comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Ulisses Gomes, que requer... Sobre a mesa, para a votação, foi recebida em reunião anterior. Requerimento do deputado Cássio Soares, que requer nos termos regimentais, pedido de informações ao secretário de Estado da Fazenda sobre os resultados obtidos com refis estadual, especificamente o valor já arrecadado e o valor do montante com parcelamento concedido. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a aprovação, como se encontra? Aprovado. Então, a mesa, requerimento para ser recebido, deputado Ulisses Gomes, que requer nos termos regimentais, seja reoliada a audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para debater o projeto de lei nº 4.048, barra 2017, que institui as carreiras de técnico de defensoria pública e de analista de defensoria pública e da outras providências. Em anexo, se apresenta a lista de convidados. A presença recebe o requerimento para ser deliberado em reunião posterior. Com a palavra, o deputado Isauro Calais, para a apresentação de requerimentos. Seu autoria. Senhor presidente, deputado Thiago Ulisses, deputado Ivain Nogueira, deputado Filipe Atier, deputado Tito Torres, funcionários da Casa. Senhor presidente, nós estamos apresentando um requerimento a respeito do projeto 4048, barra 17, encaminhado pela Defensora Pública-Geral, que institui a carreira de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública. Portanto, nós estamos encaminhando esse requerimento para o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, pedindo informações sobre a disponibilidade de dotação orçamentária, senhor presidente. Esta presidência esclarece ao senhor deputado que, como praxe, inclusive no requerimento anteriormente debatido, a praxe dessa comissão e a regra é receber o requerimento apresentado na primeira reunião e, depois de recebido, ser votado na próxima reunião da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Essa presidência entende, como não é um requerimento de caráter de convocação, de convite, de marcar uma audiência pública, ou seja, não é um deliberativo, comunitivo, desde que, com a unanimidade dos deputados presentes, em caráter absolutamente excepcional, e vou consultar um por um, que a gente possa votar o requerimento nessa data, por se tratar de matéria, de projeto de lei, de outro poder, não é de deputado, de nenhuma emenda, de nenhum bloco partidário, não é um projeto de lei do governo, mas sim de outro poder, e, pelo relator, não está presente, por estar de licença, emotivo de saúde, não pode fazer o pedido de diligência, se vou consultar, se de acordo com todos os presentes... Pois não. Senhor presidente, nós fizemos esse requerimento, eu esqueci de dizer, primeiro, porque o relator, deputado Ulisses Gomes, teve que fazer uma cirurgia, e, segundo, que quarta-feira, que vem, é feriado. Então, iria atrasar, sobremaneira, a tramitação desse projeto, até que o governo encaminhe essa resposta, para que a Casa possa aprovar até no início de dezembro. Então, por isso, essa urgência, e me desculpe, V. Exª, e os demais membros da comissão. A presidência esclarece que, independente dessas considerações, por se tratar de matéria vinda de outro poder, e o requerimento não é de convocação, de pessoas, de funcionários. Não se tratar de convite, nem audiência pública, e, neste caso, é um caráter apenas de informações, vai tomar, vai fazer a consulta aos demais membros que estão aqui presentes, e que concordam em votar, neste caso, em caráter excepcional. Eu pergunto ao deputado Tito Torce, se está de acordo, neste caso excepcional, de votarmos o requerimento nessa data. De acordo, senhor presidente. Peço concordância do deputado Ivaí Nogueira. De acordo, presidente. Peço a... De acordo, senhor presidente. Pode... Com a unanimidade e a concordância de todos os demais presentes, essa presidência recebe o requerimento e passa a votação do requerimento que faça a leitura. Requerimento do deputado Isauro Calais, de acordo com os termos regimentais, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão o pedido de informações sobre a disponibilidade e dotação orçamentária para a execução do projeto de lei nº 4.048, barra 2017, que institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e de Analisa da Defensoria Pública e da Outras Providências. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria reunião, como se encontram? Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença e os senhores parlamentares. Convoque os deputados-membros da comissão para a próxima reunião ordinária. Determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos.